Monsieur, la demoiselle, la madame. Bienvenue à l'incroyable univers avec Lisa. Você sabe que pra você ir longe no francês, você precisa dominar os fundamentos. No caso, palavras que são de base, palavras que todo mundo conhece, mas que muita gente acaba falando errado. Hoje, você vai dominar de uma vez por todas as palavras senhor, senhora, senhorita. Você sabe como falam essas palavras em francês? Então tá na hora de fascinar os seus erros. Para começar, vamos ver a palavra senhor. Senhor que se escreve desta forma em francês. Como você leria essa palavra em francês? Se você é uma das muitas pessoas que pensaria em ler como Monsieur, Monsieur, você precisa de uma forma urgente fascinar esse erro. Você precisa entender que apesar de estar escrito Monsieur, que seria a pronúncia correta, se eu lesse corretamente, aqui a gente fala de uma outra forma. Existem, pois é, algumas palavras desse jeito, que se escrevem de uma forma, mas que não se pronunciam assim, mesmo seguindo as regras da língua francesa. Então, nesse caso, ao invés de falar Monsieur, Monsieur, você vai falar Monsieur, Monsieur. Duas vezes o mesmo som. Monsieur, Monsieur. Repita comigo várias vezes, porque muita gente se engana com isso. Então, vamos fascinar esse erro. Elisa, fascine esse erro agora. Monsieur. Agora, chegou a hora da nossa segunda palavra, que você já conhece. Porque a gente tem aquela chata da Madame Roquefort. Pois é, senhora, em francês, a gente fala Madame, Madame. E não é Madame, tá claro? Madame é a maneira abrasileirada que a gente fala Madame em francês. Então, para você ser bem elegante, como a Madame sempre pede que eu seja, você vai falar Madame, Madame. E se for uma pessoa mais jovem, porque a Madame já é meio velha, mas se for uma pessoa mais jovem, você vai falar Mademoiselle. Mademoiselle. E aí, falando mais rápido, vira Mademoiselle. Mademoiselle. Então, chegou a hora de a gente acabar com a possibilidade desse erro. Você nunca mais vai falar Madame nem Mademoiselle. D'accord? Elisa, fascine esse erro agora. La Madame. Agora, como que a gente faz o plural de Monsieur, Madame e Mademoiselle? Você vai trocar Monsieur por Monsieur, Monsieur, Monsieur. E você vai trocar Mademoiselle por Mademoiselle, Mademoiselle. E Madame por Madame. Então, viraria Monsieur, Madame, Mademoiselle. Você só precisa lembrar dos adjetivos possessivos. Mon, ma, mes. E trocar o adjetivo pelo plural. É muito simples. Se eu dissesse Meu Senhor, que seria Monsieur. Olha só como a base dessas duas palavras é muito parecida. Meu Senhor, Monsieur. Então, a gente percebe que a origem da língua traz a mesma base, né? Monsieur, então, Meu Senhor, viraria Meus Senhores, Messieurs. A mesma coisa com Minha Senhora, Madame, que viraria Medama. Em uma palavra só. E a mesma coisa com Minha Senhorita, Mademoiselle, Mademoiselle, que eu uso o plural. Mais. Très bien. Nunca mais você vai falar Monsieur, Monsieur, com S. Ou nunca mais você vai escrever Madame, com S. E chegou a hora de faxinar esse erro. Elisa, faxine esse erro agora. Agora chegou a hora de a gente concluir com um aspecto muito importante. A gente nunca, nunca, nunca vai usar Madame ou Mademoiselle com um artigo na frente. Ou seja, eu nunca vou falar La Madame. Ou ainda La Mademoiselle. Ou ainda no plural. Le Madame. Le Medama. Nunca vou falar isso. Como que eu vou falar então, Elisa? Aí você vai tirar a primeira parte da palavra. E você vai dizer... No entanto, com Monsieur, você pode falar Le Monsieur. Por exemplo, Le Monsieur là-bas, il s'appelle Guillaume. Le Monsieur là-bas, il s'appelle Guillaume. Elisa, faxine esse erro agora. Agora eu preciso saber se você tem faxinado os erros como eu tenho te falado pra fazer. E por isso, eu te desafio a me responder. Quais são os erros nestas frases a seguir? J'ai parlé avec le Monsieur du Guichet. Les mesdames, au fond de la salle, parlent très fort. Le café est pour la madame. C'est au tour du Monsieur en rouge. C'est à Mademoiselle Guibert. Cette vidéo a été faite spécialement pour Paola. Paola, mon élève qui habita à Veiro. Un gros bisou et j'espère que tu vas pouvoir créer des phrases ici en bas avec Monsieur, Madame, Mademoiselle, etc. E isso vale pra todo mundo. Por favor, escrevam aqui embaixo, para colocar o francês de vocês em ação, frases com todas as palavras que você aprendeu hoje. Merci, bisous et à la prochaine. Tous les garçons et les fins de mon âge, ça devient saquant... Elisa, ici ! Elisa, là-bas ! Elisa, ici ! Là-bas ! Ici ! Là-bas ! Ici ! Là-bas ! Ici ! Là-bas ! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Évec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti ? Allez, venez !